Olá, minha grande família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro. Eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like e divulguem nas redes sociais. Trabalhos para o amor, trabalhos de adoçamento, pactos de Lúcifer, pactos diversos, trabalhos de união, trabalho para afastar o rival. Esta conjuração que vou te passar agora é uma conjuração de Maria Mulambo, Rosa Caveira e Dama da Noite. Acenda uma vela vermelha. Eu vou dizer, uma vez feita esta oração, ela não tem mais volta. O seu amor vai vir atrás de você, te implorando. Faça esta conjuração, vibrando com toda a sua fé. Vamos à invocação. Salve Maria Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite, todas as suas forças. Eu te peço que vá atrás de, nome da pessoa amada. E me traga de rastro, sempre apaixonado e manso. Salve seu poder e sua força. Eu venho, nesse momento, te pedir que possa me atender os meus pedidos, que eu tanto quero para mim, que vai ser a minha felicidade. Eu peço que amarre para mim. Nome da pessoa amada. Que não deixe comer e nem beber, que não durma e nem coma, e não trabalhe. Que não tenha vontade nem de se divertir, e não tenha alegria. Só sofra de amor por mim. Pense em mim o tempo todo, que seu corpo queime de desejos e paixão por mim, minhas pombogiras. Deixe cego para outras pessoas. Mande suas forças sobre seu corpo. Nome da pessoa amada. Para que, quando chegar próximo de uma mulher, não tenha nenhum prazer. Fique totalmente frio, sem tesão. Minhas pombogiras, faça que este poder só eu tenha, somente eu. De dar prazer. Me reveste com as suas magias e seus encantos, para que eu seja a única mulher para ele. Se afaste das ruas e de todas as mulheres e homens que não tenha força de sair de casa, Amarra ele para mim, do jeito que eu desejo e quero para mim. Só seja eu em sua mente, em seu pensamento. Só venha a me procurar e seja todo instante da sua vida. Seja hoje, faça que seja agora. Nesta conjuração eu te peço, venha, minhas pombogiras. Trabalhe para mim e me traga amarrado aos meus braços. Deixe louco de desejos e amor e paixão por mim. Terá sempre vontade de ficar ao meu lado e me amar. Sinta vontade dos meus beijos, dos meus carinhos e da minha voz e do meu cheiro. E se lembre das nossas noites de amor. E se for dormir, só sonhe comigo e faça que seu sonho seja de amor. E ao levantar, pensará no sonho. E seu corpo sentirá um tesão muito forte para me procurar e estar comigo. Digo, me amando e me desejando o tempo todo. Lave ele sempre com as suas essências. Pombogiras. E faça agora e me transmita em mim as suas energias. Para que eu possa controlar e seja desejada, linda e gostosa. Que quando ver meu corpo, ache linda. E logo seu corpo sinta esta atração. E fique louco de desejo. E nem possa se conter em me ver. Venha e me abrace e diga nos meus ouvidos. Eu te amo. E a partir desse dia, comece a sentir muito ciúmes de mim. E muito prazer. E que sua paixão seja fora do normal. Que sua mente sempre esteja ligado a mim. E que todos os dias venha a me procurar e me desejar o tempo todo. Banhe agora com as suas essências. Pombogira. E me faça ser uma mulher muito atraente e gostosa, sedutora e sexy. Desperte em mim este lado feminino. Para que meu homem esteja à loucura. E quando nós estiver se amando, que ele sinta todos os prazeres e todas as emoções que ele jamais vai sentir em sua vida. Assim, ele sentirá que eu sou a mulher da vida dele. Ficará sempre amarrado a mim nas forças de Maria Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite, até os nossos últimos dias. Eu te agradeço por estar sempre ao meu lado, minhas pombogiras. E fazer que seu pensamento já está em mim. E que eu tenho fé em seus trabalhos. Maria Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite, tudo vós pode e consegue. Nada para vós é impossível. Salve os seus mistérios, as suas magias e feitiços de encanto para o amor. Salve Maria Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite, que assim sempre há de ser, que assim se faça, que assim seja. Amém. Salve Maria Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite, que assim se amando. A CIDADE NO BRASIL